E aí família, tudo verde com vocês, né? Tô aqui pra trazer algumas informações do Verdão, tem muita coisa pra gente falar, então não sai correndo desse vídeo, fique comigo até o final. Lembrando antes, gente, que esse vídeo é patrocinado pela OnxBet, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Gente, eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e é a mais confiável bookmaker que eu conheço e posso apresentar aqui pra vocês. Gente, há apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, e-esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, incluindo o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. E por falar em Série A, tem Verdão, gente, jogando domingo contra o Cuiabá, 11 horas da manhã. Será que vem goleada aí um bom jogo pra fazer aquela graninha, né? Ou será que vai ser 1x0 magrinho? Corra lá, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal aqui, Palestrina, e veja o seu depósito dobrar pra... se você depositou 50, vai dobrar pra 100. E aí você pode começar a apostar em quem você quiser. Dá uma forcinha lá, vou deixar tudo aqui fixado no comentário. Ajuda lá os parceiros do canal, que eu super indico, eu sempre aposto lá com eles e eu super recomendo pra vocês. Belezinha? Então aproveita que você já chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também pra você não perder nada relacionado do Verdão, que eu posto aqui e vamos lá, vou começar falando sobre a notícia que nem por essa ninguém esperava, né? Eu tenho certeza que não, que é uma sondagem pelo Deverson. Será que o Deverson vai jogar? Ela liga, gente? Calma, muita calma nessa hora, gente. Ó, vamos lá pra informação certinho. O Raio Valecano, tá? Da Espanha, é... Surgiu um interesse no Deverson, né? Está sondando aí o Deverson. E por quê? Porque parece que eles têm uma primeira opção na frente, tá? O jogador é o Ulhos, de 27 anos, do Sport Giron, tá? Eles estão interessados nesse jogador, mas parece que estão dificultando, eles estão pensando em pagar 3 milhões de euros por esse jogador. O Deverson seria uma segunda opção. 3 milhões de euros, gente, dá uns 18 milhões de reais. É, é isso mesmo, 18 milhões de reais. Dá pra levar o Deverson e botar o Lucas Lima na mala ainda. Mentira, se colocar o Lucas Lima na mala vai atrapalhar a negociação, né, gente? Manda só o Deverson. É, eu sei que a torcida está um pouco mais empolgada com o Deverson, porque no seu retorno aqui parece que ele está um pouco mais centrado, fez alguns gols importantes, mas a gente ainda sabe que ele é um jogador limitado. Me surpreende saber que ele está tendo sondagem, já que eu esperava, sei lá, uma sondagem com o Danilo, o Patrick de Paulo, uma sondagem no Rony, no Breno, que foi o cara da Libertadores, né, do gol da final da Libertadores. Mas essa proposta está, essa proposta não, né, essa sondagem está em cima do Deverson. Não sabemos se vai se concretizar, se eles vão ficar com a primeira opção, se eles vão vir atrás do Deverson mesmo. Eu estou curiosa para saber se a diretoria do Palmeiras vai querer liberar o Deverson, que tem contrato com o Palmeiras até o, acho que é o final de 2022, se eu não estou falando besteira. Eu não lembro se agora é no meio do ano ou se é no final, mas eu acho que é no final. Enfim, eu quero saber de você, torcedor, o que você faria? Negociaria o Deverson ou não para deixar o menino maluquinho aqui no Palmeiras? Deixe sua opinião que eu quero saber. Segunda informação, datas confirmadas do jogo da Libertadores, Palmeiras e Atlético, tá bom, gente? Jogo de ida, dia 21 do mês que vem e jogo de volta, esqueci a data do jogo de volta, olha que belezinha, ia falar aqui para vocês, acho que é dia 29, ô Cássia, anota o negócio aqui menina, é dia... calma aí gente, que aqui hoje eu estou com pressa, eu não vou nem conseguir editar esse vídeo, então eu vou pegar aqui ao vivo para vocês. É, dia 28 gente, é 21 de setembro no Allianz Parque, dia 28 no Mineirão, tá bom? Estava com a data na cabeça e na hora de gravar, esqueci. Ainda sobre esse jogo, né, que estão comentando bastante e eu avisei, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, vamos lá, vamos lá que a gente vai falar sobre isso. Eu trouxe um vídeo para vocês falando que... eu fiquei sabendo que o Palmeiras não pretendia trazer público ao estádio antes da liberação para todos. depois que eu postei o vídeo, eu acho que no mesmo dia ou no outro dia, o Gagliotti postou uma nota oficial dizendo que não vai colocar torcida no Allianz Parque, né, ele soltou essa nota. É, eu nem comentei mais depois com vocês porque eu já tinha falado sobre esse assunto, mas hoje saiu a informação que sim, pro Galo vai ter torcida, eles vão ter torcida. Gente, eu critico demais o Gagliotti, sempre falo aqui, às vezes falo que ele é banana, reclama e tudo, mas eu não acho que ele esteja errado. Eu acho que a informação, eu acho que ele está agindo certo, tá? Sei que vai ter gente aqui falando que não, que deveria ter torcida no estádio, deveria ter torcida no Palmeiras também. Eu acho injusto, sim, isso eu acho injusto. Eu acho que é injusto o Galo ter e o Palmeiras não ter, mas o Gagliotti está certo, se não pode para um, não pode para outros. Quem se acha o melhor, né, e foi atrás aí de liberação, foi o Atlético e foi o Flamengo, os dois clubes que estão com torcida. Já os outros estão aguardando a decisão de todos voltarem juntos, né? Pode, Cássia, pode prejudicar o Palmeiras? Gente, tanto pode como não pode, porque eu já vi o Palmeiras jogando com torcida e jogando muito e crescendo, eu já vi o Palmeiras jogando sem torcida e também jogando muito. Eu já vi o Palmeiras passando com torcida em uma decisão e sem torcida também. Como eu falei, eu acho, sinceramente para vocês, que vai mandar muito mais a forma como o Palmeiras vai entrar em campo. Se o Palmeiras entrar com atitude igual entrou contra o São Paulo, de que ia passar pelo São Paulo, de que ia atropelar o São Paulo, não vai ter torcida que faça o Palmeiras parar ali. Agora, se o Palmeiras entrar com medo, tremendo, já apavorado, aí fica um pouco mais complicado, né? Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Palmeiras está agindo certo? Que o Gagliotti mandou bem nessa? Ou que não? Que o Palmeiras deveria liberar a torcida também no Allianz Parque? Gente, estou morrendo de vontade de estar lá. Quem me acompanha no canal sabe quantos vlogs eu já fiz, quantos jogos eu já estava presente, fazia vídeo para vocês e tudo, mas se é para respeitar, vamos respeitar. Aí é um assunto para outro vídeo, para outro vídeo, né? Eu sei que vai ter gente falando, ah, mas já liberou tudo, bares abertos, um monte de coisa, enfim, por que o público no estágio não libera para todos ainda? É um assunto para outro vídeo, porque como eu falei, divide opiniões. Mas a parte de que o Palmeiras falou que só vai ter público no estágio quando for para todos, eu acho que o Palmeiras está agindo corretamente, se todos agissem corretamente dessa forma, não teria para o Galo, não teria para o Flamengo. Eu sei que estamos, acabei de falar, estamos sentindo falta demais, gente, mas eu não acho que o Palmeiras errou nessa decisão. Eu, inclusive, eu vi os torcedores do Palmeiras falando que ele é um banana, não sei o que o Gagliotti, que a culpa é do Gagliotti, por não ir atrás disso. Como eu falei, é um assunto que divide opiniões. Eu acho que nisso ele está certo e a minha opinião não tem problema. Se você acha diferente, deixa aqui o que você acha que o Palmeiras deveria fazer, o Palmeiras deveria, sei lá, tentar barrar a torcida para o Atlético também, já que o Palmeiras não vai ter ou não, deixa do jeito que está. A imprensa já está colocando o Atlético como finalista, né? Falaram de Atlético e Flamengo. Vamos aguardar para ver. A Zebra pode vir. Achamos que o Fluminense passaria, mas o Barcelona de Guayaquil, que já eliminou o Palmeiras, inclusive, pode aprontar para cima do Flamengo. Por que não? Vamos aguardar para ver. Vai ter muito jogo até lá, tem mais de um mês, muita coisa vai acontecer ainda. E dei sua opinião sobre tudo que eu falei. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto depois. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço, até mais. E avante, palestra.